Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vocês querem aprender a fazer um bolo delicioso para tomar com café? Então não perca a receita! Um beijo, dá o like e se inscreve no canal! Bye! Olá meus amores, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui fazer um bolo simples para tomar com café. Vou colocar 3 ovos, 3 canecas de farinha de trigo, 1 caneca de açúcar seria 1 caneca e meia, mas eu vou colocar uma para ficar menos açúcar. 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga, aí vai da preferência de vocês, e 2 colheres de baunilha. Bom, se você não tiver a farinha com fermento, vocês colocam 1 colher de fermento em pó, 1 colher de sopa, que vai ficar ótimo da mesma maneira. Então, vou colocar os ovos inteiros e vou colocar o açúcar e vou bater. E olha como que ficou bonita! Olha como ficou bonita! Se precisar, eu coloco as outras meia xícara de açúcar, mas eu imagino que não vai precisar. Agora eu vou colocar a farinha, as 3 canecas, as 3 colheres generosas de margarina, ou manteiga, se você quiser colocar, e uma de leite, uma xícara de leite. É a minha xícara de leite, uma canecas de leite. Meu Deus! Gente, eu vou colocar 2 colheres de sopa de baunilha, porque eu amo baunilha. Gente, vocês viram o acidente que aconteceu aí? Não, que só podia ser eu, né? Foi farinha pra todo lado, eu esqueci de colocar aqui, ou tinha que ter mexido aqui antes. Aí eu não esqueci de colocar a proteção. Tá um cheiro delicioso de baunilha aqui. É baunilha, Duda, não é baunilha. Gente, eu gosto de untar forma com óleo, eu acho bem melhor. Olha que massa bonita, gente, ela fica bem assim, ó. Fica show de bola essa massa. Esse bolo, ele fica bem fofinho, não fica enjoativo, porque eu coloco uma caneca só de açúcar, tá? O certo é você colocar uma e meia. Mas eu prefiro colocar uma caneca só de açúcar. Gente, sobre o tempo de assar, eu não vou falar aqui, por quê? Porque um forno é diferente do outro. Uns, assa mais rápido, outros, assa mais lento, né? No meu caso, o meu demorou uma hora e quinze, porque o meu forno está ruim. E olha só que lindo que ficou esse bolo. Então, eu coloquei um glaçucle em cima pra ficar bem bonitinho e gostosinho, né? Dá um toque todo especial. Mas se vocês não tiver aí, não precisa, faça só o bolo mesmo. E olha esse bolo como ficou, gente. Olha que lindo. Olha que massa maravilhosa. Faz aí, gente. Vocês vão amar. E esse bolo, e esse achocolatado, é pra vocês, tá bom? Espero que gostou do vídeo. Até mais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.